Olá, meu nome é Erwin Maria, sou estudante do 8º ano da Escola Municipal de Uma Cecília da Silva. O título do nosso projeto é o uso do aplicativo Meu Calendário, nas funções reprodutivas ou aplicabilidade do 8º ano do ensino fundamental Anos Finais. Nosso projeto foi orientado pela professora Elide Xavier. As novas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso guia-dia. Diante desse contexto, o uso do aplicativo Meu Calendário ajudando a compreensão do conteúdo diferenciado no 8º ano. Dessa forma, os estudantes poderão se apropriar do conteúdo. Com esse aplicativo, podemos fazer o controle do ciclo menstrual, período fértil, tendo assim o conhecimento dos dias de maiores riscos de grafidez indesejante. E também prever mudanças de humor ligadas à TPM, acompanhando assim as várias funcionalidades com os cuidados com a saúde feminina. Uma vez que podemos ter o conhecimento dos dias de maiores riscos de grafidez indesejante, bem como um quadro de sintomas e humores, além de um espaço para notações pessoais, proporcionando um ato do conhecimento do próprio corpo. O uso do aplicativo Meu Calendário proporciona diversos recursos interativos, tornando as aulas mais importantes. O objetivo do nosso trabalho foi proporcionar um conhecimento sobre os cuidados com a saúde feminina, mantendo uma boa qualidade de vida, compreendendo e acompanhando o dia-a-dia com a saúde feminina e mantendo um autoconhecimento com o próprio corpo. Assim, os cuidados com a saúde feminina foram em suas formas digitais, por meio do aplicativo Meu Calendário. Para o nosso projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o uso do aplicativo Meu Calendário nos celulares em relação às funções reprodutivas. O aplicativo Meu Calendário é gratuito e fácil do nome dele, possibilitando conhecer uma nova forma de aprender, beneficiando os estudantes no reconhecimento das funções reprodutivas. O aplicativo permite auxiliar na aprendizagem, tendo um ganho significativo para os estudantes do oitavo ano, do ensino fundamental, anos finais. Olá, meu nome é Adriana, pessoal, nome é do Tavano, da escola municipal de uma sociedade da Silva. O título do nosso projeto é o uso do aplicativo Meu Calendário, nas funções reprodutivas, aplicabilidade do Tavano, ensino fundamental, anos finais. O nosso projeto foi orientado pela professora Elisa Xavier. Vamos agora fazer uma demonstração do aplicativo Meu Calendário. Temos aqui o ícone do aplicativo que se chama Meu Calendário. Essa é a apresentação dele, bastante interativa. No começo ele vai mostrar quantos dias faltam para a sua próxima menstruação, a data da sua próxima menstruação e também a data do seu período fecho. O aplicativo possui calendários, registros de gráficos, definições e até anotações para caso você queira anotar alguma coisa para fazer diferente. O aplicativo Meu Calendário é um aplicativo completo para acompanhamento do ciclo virtual. Ao entendendo o que quer educar é uma prática que prepara os estudantes para o mundo, onde o aplicativo Meu Calendário tem se mostrado uma ferramenta tecnológica e atribui funcionalidade e um maior desempenho na atividade salarial. Olá, me chamo Mireille Batista, sou aluna do oitavo ano da Escola Municipal de Mocicília da Silva. O título do nosso projeto é o uso do aplicativo Meu Calendário, nas funções reprodutivas, aplicabilidade do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. O nosso projeto foi orientado pela professora Elilde Chapier. Atualmente, a tecnologia tem se expandido de forma consistente no campo educacional, tendo em vista os ganhos significativos no aprendizado. O uso de um aplicativo Meu Calendário possui uma interação simples e de fácil acesso, podendo ser utilizado como recurso de idade e permite criar novas oportunidades ao aprendizado dos estudantes. do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Uma vez que o aplicativo oferece informações voltadas ao bem-estar e à saúde feminina, por exemplo, acompanhando o ciclo menstrual, ovulação e período fértil, permitindo notas do seu estado geral, proporcionando um alto conhecimento das funções reprodutivas. Olá, me chamo Eduardo Alariz. Sou aluna de 9º ano da Escola Municipal de Mastecica. O título do nosso projeto é o uso do aplicativo Meu Calendário. Nas funções reprodutivas, aplicabilidade do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Nosso projeto foi orientado pela professora Elina Xavier. Após baixar o aplicativo Meu Calendário, vamos abrir e conhecer. Esse aplicativo permite acompanhar o seu ciclo menstrual, bem certinho para você não se perder nas datas. É um aplicativo completo para o acompanhamento do ciclo menstrual. É um aplicativo maravilhoso. O aplicativo é muito terapêutico. Logo quando abriu o seu aplicativo, ele vai pedir algumas informações sobre você. O abopóris, ele mostra quantos dias faltam para a sua próxima menstruação, se você está ou não em período velho. Ele possui um calendário onde você vai clicar e nele vai aparecer o calendário do mês, indicando os dias em que você está menstruada em uma cor mais escura e as possíveis datas na sua próxima menstruação em uma cor mais clara. Ainda uma opção do calendário também apresenta os dias do perigo e do pé e os prováveis dias de sua evolução. Assim, você pode fazer várias anotações de como está o filho, se ele está leve, médio ou forte, se você tem hipólicas, se você está na TPM, como está no seu mês, alegre, zangada, triste, ansiosa. Também pode analisar o altesame irmão, fazer anotações sobre o seu estilo de vida, como por exemplo, peso do corpo, quantidade de água e da corria. A temperatura do corpo, tendo assim o controle do ponto de vista da saúde feminina. O aplicativo no calendário está disponível para baixar gratuitamente, então aproveite e use o aplicativo que vocês vão gostar. Ele vai ser útil no autoconhecimento do corpo. Contribui-se para a saúde feminina. Todas essas informações presentes no aplicativo são abordadas no conteúdo do local com a atenção fundamental para o ensino médio. Aproveite o aplicativo do meu calendário e tenha o uso maior de setembro em escala de aula. e também pode analisar o nosso site do nosso site. E aí Aproveite o aplicativo do nosso site. E aí